Veja, meu pô, rapaz, Gracinha, pintora, Gracinha, você tá pintando tudo, Gracinha. Aí, tu disse que eu só pintava os sete. Mas tá tudo bonitinho, olha, gente, ela tá pintando esses bancos aqui, ela tava todo manchado, né, Gracinha? Tudo manchadinho. Olha, gente. Vamos lá pra aquele outro lá, pra finalizar lá o vídeo nesse outro lá. Olha, gente, olha como ela tá pintadora, viu? Pinteira, né? Pintora. Olha, gente, você já resolveu uma pintora aí na casa de vocês, não chama, viu? É, pode chamar a Gracinha aqui que ela pinta. Não pinta com meu pinto, então. É, ela sabe pintar com tudo, sabe pintar tudo. Trabalha com madeira, carpinteira. Ah, Maria. É. Muitos anos. Trabalha com madeira, Gracinha. O rapaz, experiência, isso aqui é... Isso é madeira, ó, que eu tô falando essas madeiras aí, ó. Exatamente, aqui, ó, podar, o cego. Tem o pinheiro também. O cego de madeira não tinha, eu conheço tudo. Você conhece tudo? Conheço tudo, meu pai é carpinteiro, conheço tudo. Faz um beijo aí e daqui a pouco a gente mostra mesmo. Tá, tchau.